O brabo tem nome Muriel Henrique Muriel Henrique Se tu tem amiga piranha eu vou te dizer como é Fulcão, 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 fulcão e mete o pé Fulcão, fulcão, fulcão e mete o pé Fulcão, 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 fulc Olha zem pra lá e pra cá, De pcsx no bosta Geroso, metrajado mais uma caiu no golpe Upsore Pelo vento é, umate de mulher Upsore Vamos lá, vamos lá